Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tenho que cuidar pra minha touca não cair Gente, eu estou aqui toda tumblerzinha porque eu estava fotografando a tarde E aí eu fotografei com esse look Vai lá no meu Instagram que você vai ver a foto, ó, essa daqui Curte lá, passa lá no meu Instagram, me segue por lá Que eu tô sempre papeando com vocês, dando um coraçãozinho nos comentários de vocês E comentar nessa foto, eu vim do Youtube, hashtag vim do Youtube Que eu vou amar receber vocês por lá Foco no vídeo, foco no vídeo, Janaína Eu não consigo, ó, ó, a louca cai, não consigo ser tumbler no vídeo Ai, minha touquinha Vamos lá, Cindy, qualquer jeito Gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês os 15 erros fatais de beleza que toda mulher comete Pelo menos algum desses você comete Eu já gravei vários vídeos nesse estilo, vocês amam, sempre pedem mais E hoje eu resolvi focar em alguns erros que a gente comete na nossa rotina da beleza Que normalmente a gente acha que tá fazendo certo Ou às vezes nem percebe que tá errado Mas tá errado e eu tô aqui pra te alertar a não fazer mais isso, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Vamos dar uma chuva de likes nesse vídeo Que eu posso trazer ainda mais dicas nesse estilo pra vocês Combinado? Então se você tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações Que eu tô aqui sempre, todo dia Gravando vídeos pra vocês, tá bom? E agora sim, vamos pro vídeo Minha touquinha caiu de novo Primeiro erro fatal Não usar hidratante, gente Gente, precisamos de hidratante Tanto no corpo quanto no rosto A gente precisa manter a nossa pele hidratada Só assim ela vai ficar bonita Vai aparecer que tá linda, mais jovem Macia, com os poros fechadinhos Não é mesmo? E mesmo você que tem pele oleosa Tem que hidratar Porque já existem vários produtos especiais pra pele oleosa Então é super importante É um ritual de beleza que a gente tem que colocar em prática E tem que seguir a risca Eu sei que dá preguiça Eu também tenho preguiça de passar hidratante Mas quando a gente começa a passar Criar o costume Criar o hábito de passar hidratante Aí você nunca mais vai esquecer É muito importante passar quando você acorda E antes de dormir, tá bom? Combinado? Anotado o recado? Então vamos pro próximo Erro número 2 Aplicar maquiagem de modo errado Já tem vários vídeos aqui no canal Dando dicas Mostrando erros e acertos da maquiagem Na hora de aplicar base De várias coisas Então confira todos esses vídeos Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações Mas normalmente quando a gente acorda Com aquela cara mais de cansadinha Com muita olheira A gente logo pensa em se entupir de maquiagem Mas calma, muita calma nessa hora Você não precisa passar maquiagem em excesso Apenas um corretivo Um pó O pó translúcido É uma dica incrível pro seu dia a dia Que vai segurar o brilho da sua pele Vai te manter diva O dia todo E não esqueça daquele blush Pra um ar de saúde Ah, máscara de cílios também, tá? Não pode faltar que dá aquele up no visual Erro número 3 Não usar protetor solar Gente, eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos Precisa usar protetor solar diariamente Normalmente as manchinhas que a gente tem na nossa pele Vão aparecendo aos pouquinhos Aos pouquinhos Quase imperceptíveis Mas quando você for mais velha Você vai ver o problemão que tá a sua pele Então é super importante você criar esse hábito Também de passar além do hidratante O protetor solar vai mudar a sua vida Fora que vai evitar linhas de expressões no seu rosto Você vai ficar diva quando você for mais velha Pode confiar Ó, anota aí Hidratante, protetor solar Sempre na rotina diária Combinado? Erro número 4 Pecar na alimentação Gente, já não te falaram que alimentação é tudo Que reflete na sua pele No seu cabelo Nas suas unhas Então, miga, sua louca O que você tá aí se entupindo De industrializados De açúcar De sódio Né? Que bebê Eu não faço isso, né? De vez em quando pode Mas assim, gente Foco Dê preferência para alimentos com fibras Com proteínas Isso faz toda a diferença E uma alimentação bem equilibrada Vai refletir muito no seu dia a dia E isso não vai refletir só no seu cabelo Na sua pele Nas suas unhas Vai refletir na sua disposição Do dia a dia Isso faz muito bem pra saúde Então não adianta nada você investir em mil cosméticos Se você não tá tendo uma alimentação equilibrada Que isso reflete muito, sabe? É um espelho do seu corpo Então anotem a dica Tomem muito cuidado Prestem muita atenção No que vocês estão comendo E evitem principalmente Produtos industrializados Tudo que a gente puder fazer em casa Com produtos naturais É sempre a melhor opção Erro número 5 Deixar de tomar banho de sol Gente, é super importante Vitamina D Nós precisamos Pelo menos 15 minutinhos No sol Sem protetor solar É essencial pra gente Pro nosso corpo Ter vitamina D Mas também não vai Torrar lá no sol Tipo do meio dia Sem protetor solar Que não é isso Não é o indicado E o indicado é você pegar Aquele sol Assim das 10 da manhã Das 4 da tarde E ficar sem protetor solar Uns 15 minutinhos Já vai ajudar bastante Isso reflete em muitas coisas Também do seu organismo Então além de você Garantir uma cor saudável Você cuida da sua saúde Com muita vitamina D Erro número 6 Ignorar óculos de sol Gente, óculos de sol é vida Além de ser um acessório incrível Que compõe looks maravilhosos Eu amo Sou suspeita em falar Mas o óculos de sol Além de proteger os seus olhos Ele previne o envelhecimento precoce E as linhas de expressões Aqui ao redor dos olhos Na testa Porque se você tá sem óculos no sol Você tende a fazer esse movimento Ó pra fechar os olhos, né? Porque arde quando o sol tá pegando bem no olho Então isso faz com que você forme várias linhas de expressões E elas podem surgir mais cedo E quanto mais você fizer esses movimentos Mais elas vão ficar ali Mais elas vão aparecer Então tenha pelo menos um óculos de sol de qualidade Pra proteger os seus olhos Deixar os seus looks mais estilosos E prevenir as rugas e linhas de expressão, tá bom? E é muito importante É uma coisa que muita gente não percebe Nunca parou pra pensar nisso Mas realmente se a gente fica sem óculos de sol A gente fica fazendo cada vez mais esses movimentos E marcando cada vez mais as linhas de expressões E isso é horrível Principalmente pro futuro Então vamos prevenir essas linhas de expressões E deixar os looks ainda mais lindos com óculos Erro número 7 Esquecer dos lábios Gente, é super importante também hidratar os lábios Vai lá na sua listinha de rotina da beleza Hidratar os lábios É essencial Porque além de não ser bonito Você tá com os lábios todo rachado Ressecado Fica dolorido também Então é muito importante você Passar bastante hidratante labial Fazer uma esfoliação nos lábios Uma vez por semana Já ensinei várias receitinhas aqui Pra esfoliar os lábios E outro erro muito comum Que as pessoas cometem É ficar passando saliva, sabe? No lábio Achando que vai hidratar Vai manter ele bonitinho Ou ficar mordendo, sabe? Isso só prejudica os seus lábios Só vão deixar ele mais feio Passar saliva vai desidratar ainda mais o seu lábio Então passe muito hidratante labial Balme Batom assim Com bastante hidratação É muito bom, tá bom? Proteja os seus lábios Não esqueça disso, menina Erro número 8 Dormir de maquiagem Quem nunca, né? De tanto que eu já li sobre isso Eu posso chegar acabada De uma balada Que eu não vou dormir com maquiagem Gente, é tipo a regra na minha vida E vocês tem que seguir isso também Porque quando a gente tá dormindo É quando o nosso corpo tá calmo E absorve mais os nutrientes da nossa pele E se você tiver de maquiagem Vai absorver a maquiagem E no outro dia você pode acordar Com acne Com alguma infecção Sabe aquelas espinhas Quando você acorda E tá com Meu Deus, de onde é que surgiu isso? Você não tirou a maquiagem direito Após Ou com a minha chocolate no dia anterior, né? Não, mas é mais provável Você não ter tirado a maquiagem direito Fora que dizem Que envelhece mais rápido a pele, né? Então eu tenho, tipo Trauma disso Como eu já comecei a me maquiar desde novinha Eu sempre pensava Não, eu vou me maquiar Vou ficar linda agora E vou ficar linda no futuro Então eu vou tirar minha maquiagem hoje Antes de dormir Então anota a dica Não pode dormir com maquiagem Erro número 9 Espremer cravos e espinhas Assim, eu vou confessar Que quando a gente vê uma espinha assim na cara A tentação é muito grande De querer espremer De querer apertar Mas segura Controle-se Porque você apertar a espinha Além de machucar De poder deixar uma marca na sua pele A sua unha Tem muitas bactérias Então você pode passar bactérias da sua unha Para o local que já tá sofrendo por uma inflamação Então toma muito cuidado Segura essa mãozinha, colega E não aperta Não espreme a espinha Vai num especialista Vai num dermatologista Que com certeza ele vai indicar algo muito melhor Pra solucionar o problema das suas espinhas Tá bom? Erro número 10 Não manter um equilíbrio na lavação dos seus cabelos Seguinte Não é legal você lavar o cabelo todos os dias E também não é legal você passar a semana inteira sem lavar o cabelo Tem que ter um equilíbrio, tá vendo? Assim, pra algumas pessoas que tem o cabelo muito oleoso É muito bom lavar o cabelo todo dia E pra outras elas preferem lavar o cabelo com um intervalo de tempo maior Eu acho que a gente tem que analisar Porque cada cabelo é um cabelo Cada casa é um caos Cada corpo é um corpo E a gente tem que analisar bem E ver onde cada uma se enquadra Mas não levar ao extremo, sabe? Não lavar todo dia Não lavar uma vez por semana Mas ter um equilíbrio aí pra saúde dos seus fios e do seu couro cabeludo Erro número 11 Descuidar da postura, gente Se você não cuidar Você pode mudar totalmente a visão que as pessoas têm sobre você Você pode aumentar a sua barriga Você pode ficar com os dores Você pode ficar com uma aparência super esquisita, estranha E não vai passar confiança, sabe? Procure sempre manter a postura certinha, ereta Cuidem quando você estiver sentada também Que é super importante Às vezes a gente tá distraída no computador Passa horas e quando vê tá assim Né? Então prestem muita atenção nisso Porque futuramente vai te causar muitas dores Então não descuide da sua postura Fique sempre linda e elegante Erro número 12 Não manter a higiene bucal, gente É super importante você escovar os dentes depois de todas as refeições Passar fio dental Passar um enxaguante bucal Isso tudo vai fazer com que você fique com um hálito mais bonito Dentes mais branquinhos, mais saudáveis Um sorriso mais bonito Isso reflete em tudo, né gente? No nosso dia a dia Então preste muita atenção nisso Às vezes dá preguiça, dá Mas escova os dentes Não deixa de fazer isso Porque é um passo super importante pra nossa saúde E pra nossa beleza Erro 13 Roer as unhas Gente, esse é um problema que eu recebo diariamente Nos comentários Principalmente nos vídeos de unhas E já tem um vídeo, inclusive, aqui no canal Que é esse daqui com essa capa que eu gravei com a Ana Carla E é um vídeo com várias dicas pra você parar de roer unha Porque roer unha, além de ser um ato feio De ficar com as unhas feias, né? É extremamente anti-higiênico E como eu falei pra vocês antes Nas unhas é um dos lugares onde tem mais bactérias E ao levar pra sua boca é a pior coisa Então tem várias técnicas que você pode fazer Mas uma dica que eu sempre dou É sempre procurar deixar as unhas bem feitinhas, bonitinhas Vai na manicure fazer porque você vai pagar o seu dinheirinho E você vai ter dó de ir lá roer a unha, né? Então assista o vídeo, anota as dicas E depois me conte se você consegue parar de roer, tá bom? Eu tô torcendo por você Vamos lá, hashtag unhas lindas Erro número 14 Bem clichê, mas não beber água Gente, água é indispensável no nosso dia a dia E eu falo e insisto pra vocês isso Porque eu sou uma pessoa que sou muito difícil pra tomar água no dia a dia Eu sei o quanto é importante Mas pra mim é sempre difícil manter essa rotina de sempre estar bebendo água Então o conselho que eu tenho pra dar pra vocês É sempre deixar uma garrafa bem grandona Perto de você Perto de onde você sempre trabalha Se você trabalha numa mesa de escritório Se você trabalha ou estuda perto da sua carteira Enfim, sempre deixe uma garrafinha Uma garrafa grande Ao seu alcance, na sua frente Pra você sempre lembrar de tomar água Porque isso também vai refletir na sua pele Nas suas unhas, no seu cabelo Em tudo E erro número 15 Deixar de sorrir Gente, sorrir é tão bom Faz o dia da gente ficar tão mais feliz Tão mais alegre, animado De bem com a vida, não é mesmo? E tudo isso também ajuda a exercitar os músculos facais, sabia? Evita também surgimento de rugas Linhas de expressões Então sorria Leve a vida mais leve E você vai ver que faz muita diferença E faz muito bem E esses foram os 15 erros fatais de beleza Eu normalmente trago erros que a gente comete na maquiagem Erros de usar algum produto errado Mas esse vídeo eu quis focar em erros que a gente comete no dia a dia Na nossa rotina de beleza Coisas que a gente não percebe E que só um vídeo assim pra alertar Pra você ver que tá fazendo errado Pra você seguir a linha E fica linda, maravilhosa, prestando atenção em pequenos detalhes Espero muito que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo com as amigas Não esqueça do gostei Eu tô te esperando amanhã ao meio dia aqui no canal Um beijo enorme Tchau Tchau Tchau